E outra criança foi picada por um escorpião hoje de manhã. Desta vez, o caso foi registrado em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O acidente aconteceu quando o menino, de 5 anos, calçava um sapato. A picada foi no dedão do pé. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado ao Hospital Municipal.